Fui pregar, cheguei e tem roupa pra passar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aliás, é só por isso que eu tô cortando, que eu tô antecipando tudo, se Deus quiser poder entregar essas coisas, em nome de Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus, rapaz do Senhor, já tô aqui já nos meus trabalhos, pra glória de Deus, né, em nome de Jesus e vamos pra mais um dia. Gente, eu quero aproveitar este vídeo, eu quero pedir pra você, pra você interceder pela vida da Andressa Uraque. Ela tá passando por uns maus momentos, né, na vida dela e a gente bem sabe que todos nós passamos maus momentos, né, nas nossas vidas. Mas o importante é a gente, isso é pegar com Deus, a gente ficar firme com o Senhor e Deus nos dá vitória, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o Senhor, a gente fica com Deus, bom dia, Deus abençoe. Vamos lá, né, gente, vamos lá, porque pra Deus ajudar nós temos que trabalhar, né? Ai, Deus abençoe o Senhor, tá arrependido. Gente, aqui tem uns bichos que ficam pegando as minhas roupas, tá arrependido. Ó, sei lá aqueles bichos aí, não sei de onde é que eles fazem esses trens, esses bichinhos voadores. Fica, sei de onde eles vêm, esses bichos. Quem aguenta aí, ninguém aguenta, né? Eu, hein, pegando minhas roupas, tá arrependido. Nome de Jesus. Pois é, vamos... Vamos cortar aqui, fazer a tuniquete. Por isso tá. Ai, gente, pois é. É isso aí, vamos olhar pra vida da nossa irmã, Andressorá, que, né, que tá passando esse mau momento da vida dela. Então, mas que o Senhor é com ela, né? O Senhor é com ela. Vamos orar pela vida da nossa irmã. Pra que o Senhor opere um grande milagre, né? Mais um. Que o sol e ela tá viva já é um milagre. Então, pedi a Deus pra que Deus continue operando milagres na vida da nossa irmã. E é isso aí, gente. Seguindo firme pra mais um... Mais uma... Mais um dia. Né? Mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Pra glória de Deus. É isso aí, povo de Deus. Vamos lá. Cortando uma tritinha. Vou pegar o meu fita médica. A pessoa tem 1,68. Então tem 1,68. Eu vou pegar o meu fita médica. Obrigado. Pronto. Estou esperando as mãos em comidas chegarem. Ai, Senhor, mas está demorando. Está demorando, mas esperarei com paciência do Senhor, né? Nós precisamos esperar. Está demorando. Vou olhar. Aqui. Eu não gosto de começar a roupa e não terminar. Tipo, ontem eu comecei isso daqui, mas não terminei. Eu não gosto. Mas é porque ontem eu saí, tive que sair para poder pregar, então não tinha nem como, né? Eu não tive aqui. Pronto. Está acabamento. Lixo. Vamos lá. Vamos aliviar isso daqui. Um cortezinho. Pronto. Pronto. Agora vamos costurar. Amém? Deus abençoe. Gente, cá estou eu comendo. Minha carne de soja requentada. Acabou. Acabou. Chega de carne de soja. Acabou minha carinha de soja requentada. Hum. E botei também um pouquinho de cogumelo. O negócio de cogumelo é gostoso demais, né? Hum. Leon. 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 Bom, gente, estou fazendo meu cafezinho hoje. Estou fazendo café de garrafa mesmo, porque minhas cápsulas acabaram. Mas eu acho que é um desperdício, porque eu faço café, aí vou lá e faço café. Tem que jogar tudo praticamente fora, porque eu não tomo tudo. Então, é mais desperdício. Café assim do que do outro. Mas eu queria falar que é ser chique, porque eu tomo aquele café de cápsula, não, gente. É porque eu moro sozinha, não compensa ficar fazendo café. Pra você sozinha. Às vezes minha vizinha vem aqui tomar um café comigo e ainda compensa, mas... Poxa, faz isso. Ó, gastei duas colheres de açúcar. No meu ali eu gastaria apenas uma. Vou gastar umas duas colheres de café. Não tem como você fazer uma dosagem pra uma xícara. Ninguém mais existe a possibilidade, né? Então, por isso que eu tenho que fazer esse café agora. Esse café aqui, ó. Café do desperdício. Já tá até acabando já no pó também. Mas vamos ver. Ontem eu fiz um café ralo, gente. Pior coisa, o café ralo, né? Vou contar uma situação pra vocês. Uma vez, né? Veio um varão da igreja aqui. Aí veio ele, veio a pastora. Vieram me visitar. Aí nisso, eles... Eu fui, peguei, fiz um café. Aí fiz um café e eu tava de jejum. Eu não provei o café. Foi muito engraçado. Aí eu não provei o café. Aí nisso que eu não provei o café. Três colheres, porque eu gosto de café forte. Né? Eu gosto de café mais fortinho. Eu gosto desse café ralo. Aí botei o café pra fazer. Fui, fiz o café. Aí nisso, tá. Fiz o café sem provar. Gente, vocês não sabem. Dei pro rapaz. Dei pra ele. Aí o café, ele foi, tomou. Ele deu um xicrão, ó. Um copo. Né? E como ele falou que gostava, tem gente. Eu tô um café de copo. Não de copo, mas de xicra, mas assim, uma quantidade grande. Aí o que acontece? Aí nisso, ele foi, pegou e... E falou, né? Ele fez assim, não quis tomar o café, não. Aí eu pensei assim, ah. Sei lá, né? Vai ver que eu coloquei muito café pra ele. Ele não tá querendo tomar. Ai, gente. Ah, acendeu. Aí eu fiz muito café pra ele. Ele não deve tá querendo tomar, né? Aí sabe o que aconteceu? Aí tudo bem. Não tomou café. Quando chegou de noite, que essa garrafa, que é muito boa. Essa garrafa foi minha amiga Raiane que me deu. É muito boa. Ela esquenta o café assim pro dia todo. Aí, é... Nisso eu peguei, cheguei de noite. Né? E pra tomar o café. Fui pra igreja e voltei e tomei o café. Só que lá no culto, quando tava tendo culto. Ele sentou do meu lado no altar. Aí, nisso que ele sentou do meu lado, aí tava lá o pregador pregando. Aí eu falei, é forte, é forte. É forte. Eu olhei pra ele e falei, bem assim, é forte, né? O resto é café ralo. Gente. Quando eu cheguei em casa... Ele ficou olhando pra minha cara, tipo assim. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui provar o café que eu tinha feito pra ele. Pensa no café ralo. Ralo, mais ralo, ralo, ralo. Horrível. Horroso. E ele não teve coragem de me dizer que aquele café tava horrível. Né? E aí por isso que ele não tomou. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, ainda no culto eu fui e falei pra ele, é forte, o resto é café ralo. Eu acho que esse cara tá pensando que eu fiz isso de propósito com ele. Gente, foi muito engraçado. Aí depois que eu olhei, eu falei, nossa, que morrendo de vergonha. Eu falei, gente, nunca mais. Porque o negócio de você fazer café, você tem que provar. Às vezes, eu não sei, tem hora que sai bom, tem hora que não sai. Né? Mas é ruim. Você receber bíblicita em casa, você não provar e dar pros outros, igual eu odeio, o café e o café todo ralo e horrível. Mas eu fiquei morrendo de vergonha. Depois eu fui e encontrei com ele e falei, moço, aquele dia o café tava horrível. Ele é, dã, mas eu não quis falar nada, não. Deixei, né? E tal. Falei, ai, mas eu devia ter falado. Foi horrível, que vergonha. Mas prove seus cafés antes de oferecer pros outros, viu? E é isso aí, gente. Deus abençoe. Seguimos aqui, costurando túnicas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus que é fiel. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus. E é isso aí, povo de Deus. Povo de Deus. Povo ungido jamais será vencido. Ai, 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 gente. Pois é, né? Tem umas coisinhas em mim, né? Pois é, gente. Tô me preparando aqui pra poder entregar tudo isso. Todas as coisinhas que eu tenho de encomendas. Em nome de Jesus, pra glória de Deus. Vou conseguir entregar tudo que eu tenho pra entregar pra glória de Jesus Cristo, fé. Se Deus quiser, em nome de Jesus, enviarrei essas encomendas e tenho uma missão pra fazer. Se Deus quiser me permitir, eu estarei fazendo essa missão pra glória de Jesus. Gente, pera aí, só um minuto. Gente, olha só o que acabou de chegar pra mim. Glórias a Jesus. Mais essa bênção. Esses daqui são as cores de moletom. É, né? Os moletons que a gente faz as roupas de frio. Aí tem a rosa. O off-white, né? Que é um off-white mais, né? E esse branco. Pra glória do nome do Senhor e Jesus. Louvado seja de Deus. Uma pessoa também me abençoa com isso aqui. Pra glória de Deus. E Deus abençoe. Quem me abençoa. Amém? Em nome de Jesus. Deus possa estar honrando cada dia mais. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Bom, gente. Tá aí. Glórias a Jesus. Deus afio. Obrigada, Jesus. Porque, é... O que acontece? É... Ah, gente. Vocês sabem, né? Eu passo, assim, as minhas batalhas da minha dependência em Deus. Mas eu vejo muito a mão de Deus na minha vida. Tem hora que a gente quase endóida. Mas o Senhor sempre ali, né? Sustentando, guardando, livrando. E eu sou muito grata a Deus por tudo. Né? Em nome de Jesus. Grata a Deus pela vida de vocês também, tá? Obrigada por tudo que vocês fazem por mim, gente. Muito obrigada de verdade. Amo muito vocês. Amo demais, demais, demais. Sou muito grata. Em nome de Jesus. Deus possa estar honrando, abençoando, multiplicando. É... Né? Enfim, né? Que Deus possa estar guardando vocês. Sabe? Porque eu fico vendo, assim... Às vezes a gente pensa assim, né? Sim, não seria tão mais fácil se talvez... É... Deus tivesse me dado já uma empresa já, né? Toda montada e tudo mais. Mas, é... O que torna mais interessante as coisas é isso. Você começar de baixo. Né? Você começar as coisas e você ver que... Esse projeto aqui não é um projeto meu, gente. Isso aqui é um projeto de Deus. Porque não é meu. Se fosse meu, seria de outra maneira. Pra você ver como é que Deus tem planos maiores do que os nossos, né? E... Por mais que a gente não entenda os meios. Mas é o que acontece. Se fosse meu projeto, não seria nada assim. Porque a gente pensa logo em começar de cima. Em ter tudo muito pronto. Tudo muito certo. Não. E a dependência de Deus faz isso. É... Deus vai colocando as coisinhas de pouquinho em pouquinho, sabe? Ele vai entregando. E ele vai te fazendo entender que quem tá fazendo é ele. Que quem tá fazendo não é você. É simplesmente ele. Né? Eu fico perguntando a Deus. Por que é isso? E Deus fala. É porque eu quero te mostrar que não é com a força do seu braço. E sim é o meu poder sobre a tua vida. É a minha presença sobre a tua vida que vai fazer. Que vai abrir porta. Que vai colocar. Isso é a dependência de Deus. Amém? Nossa, eu sou baixinha, né, gente? Olha o tamanho da janela. Onde é que eu tô batendo a janela? Gente, então... É... Eu falei pra vocês que chegou meus negócios aqui, né, e tal. E aí... Olha o que que chegou aqui pra mim. Uma coisa que... Uma camiseta com essa estampa aqui, ó. Uma estampa... Vou abrir pra vocês verem, peraí. Aí você me fala... O que que será que esse bicho tá querendo comigo? Gente, eu acho incrível como que são as coisas, né? Direto acontecem essas coisas assim. Tipo, alguém vem aqui e deixa um negócio pra trás com cara de bicho. É... Alguém... Sabe assim? Alguém vem e me dá um presente que é de bicho também. É cada doideira, não tem? Eu vou te falar e... Você vê, né? Como que pode? Negócio que... Chegou pra mim aqui, isso aqui. Você é de onde? Veio pra mim. Aí, ó. Veio pra mim. Imagina. Sabe? Eu vou aproveitar e falar pra vocês, gente. Cuidado... Com essas coisas que vocês ganham. Essas coisas... Coisa de caveira, coisa de bicho, coisa de... Cuidado, tá? Cuidado, que isso é coisa apenas um inimigo tentando entrar dentro do celular da sua casa. Que negócio com olho de oro, sabe? É o diabo tentando entrar na sua casa. Mas dá poder no sangue de Jesus pra queimar esses trem. Em nome de Jesus.